São 9 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos também receber mais um convidado nesta quinta-feira, porque segunda-feira tem mais uma edição do programa Papo Agro Ambiental. E quem estará capitaneando ali os trabalhos, liderando essa discussão, é Chico Graziano, que já nos faz companhia também nesta quinta-feira, neste 21 de novembro de 2024. Chico, você já me ouve? Bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo em ordem. Estou um pouco atrapalhado porque eu estou fazendo mudança, então está uma delícia aqui, só que minha vida está uma doideira. Mudança é uma coisa boa, mas é uma coisa chata também, né Chico? É, é difícil. Mas depois está tudo arrumado. Estou estreando meu novo escritório com vocês, com os agrícolas, que bom. Que coisa boa, que coisa boa. Muita sorte, portanto, aí para você, no seu novo momento, no seu novo espaço, que seja usado com muita saúde. Chico, tudo pronto para a nossa... Obrigado, Carla. Imagina. Chico, tudo pronto para a nossa próxima edição do Papo Agro Ambiental. A gente vai falar sobre marketing ambiental, um tema que está muito em alta, em voga nesse momento. Seja bem-vindo. Obrigado. O tema que... Porque a gente quer conversar no Papo Agro Ambiental sobre qualquer assunto, conforme nós fizemos na primeira vez, na estreia do programa. Mas é bom sempre dar um mote. Não. Essa... Vamos puxar a conversa. E eu escolhi esse do marketing ambiental, ligado ao agro, obviamente. E acabamos de ver agora uma notícia que tem tudo a ver com isso, que é importante de ser conversado. Os agricultores franceses pararam parte do país protestando contra uma série de questões, inclusive protestando contra, segundo eles dizem, o acordo da União Europeia com o Mercosul, que estaria prestes a ser fechado, porque o Macron, presidente da França, esteve aqui no Brasil, naquela reunião do Gê-a-mais-20, etc. Então, o pessoal lá está protestando. A ideia de falar sobre o marketing agroambiental é relacionar esses movimentos que nós fazemos, alguns aqui também, mas fazemos... Nós não temos essa competência, essa categoria, essa tradição, vamos dizer, dos agricultores europeus em defenderem os seus produtos. Marketing, então, é um pouco mais do que pensar só a questão da propaganda da marca. É defender o agro, o agro sustentável, o agro produtivo, o agro tecnológico que nós fazemos no Brasil. Então, nós temos aí um longo aprendizado em termos de marketing para defender a agricultura pecuária do Brasil. E, Chico, o que aconteceu nessas últimas 24 horas foi bastante significativo. A gente vem do CEO do Carrefour dizer que não vai comprar mais soja vinda do Mercosul. Trouxe esse posicionamento, isso trouxe uma repercussão muito rápida. O Ministério da Agricultura se manifestou, a ABEC se manifestou. E, embora haja um trabalho incessante sobre a sustentabilidade dos nossos produtos, ainda assim, a gente vê uma ação de uma gigante como o Carrefour, como essa, acontecer. E a gente precisar responder com notas oficiais, mas olhar para esse caso, talvez como, de fato, um combustível, para que a gente possa pensar nessas estratégias de médio e longo prazo, quando o assunto é esse marketing que a gente precisa elevar a nossa categoria para fazer. E já tinha acontecido também há uns 15 dias com a outra empresa? Qual que foi mesmo? Não vou me lembrar, mas aconteceu de fato. Eu fui falar dela e me esqueci qual que era e fiquei com medo aqui de errar o nome da empresa. Então, o que precisa ficar claro hoje em dia é que a agenda da sustentabilidade, as ideias ligadas à agricultura sustentável ou ao mundo sustentável em geral, na indústria, no comércio, elas têm sido cada vez mais utilizadas em estratégias comerciais. Então, chamar a atenção no papo agroambiental que nós faremos segunda-feira sobre essa temática é importante, que nem sempre. Pega o Carrefour, então. Agora o Carrefour diz que não vai comprar a soja brasileira. Eles estão fazendo isso por uma questão ecológica, porque eles são todos ecológicos, eles são bonzinhos, são tudo verde, etc. Conversa fiada. Eles estão, a partir deste posicionamento, definindo uma estratégia comercial, ou seja, uma estratégia de marketing. Alguns interesses comerciais, econômicos, levaram ao CEO do Carrefour tomar essa decisão e anunciar essa decisão. Bom, isso vai ter impacto sobre a venda da soja brasileira? Não. Por essa notícia em si, não. O Carrefour, o Brasil vende um pouco de soja, sim, para o mercado europeu, para distribuir em supermercados, mas é soja em grão que vai ser consumida, tipo salada, fazer alguns produtos de culinária, e, normalmente, de culinária refinada. Então, existe um pequeno mercado. Normalmente, é de soja não transgênica, porque esses produtos, esses consumidores estão ligados no mundo dos produtos orgânicos, não transgênicos, etc. Então, existe lá um pequeno mercado. Ou seja, o Carrefour não compra nada da soja brasileira, significativamente. Mas, aí que vem o problema do MAS. Mas, uma notícia desse tipo pode influenciar outros compradores, aí sim, volumosos, que ficam pensando, mas, vem cá, se o Carrefour parou de... disse que não vai comprar mais, por quê? Existe algum problema grave com a soja brasileira? Não, não tem. Mas, existe, ainda mais no mundo de hoje, nós sabemos das redes digitais, etc. Existe uma propagação fácil de notícias que nem sempre são notícias verdadeiras. Então, é preocupante e isso exige estratégias diplomáticas, isso exige posicionamento do setor rápido, como aconteceu, mas nós temos que estar muito atentos. Nós temos que nos preocupar muito mais com marketing, no sentido mais amplo da palavra, dos produtos brasileiros e do agro-brasileiro, do que nós temos feito. Isso, acho que a gente estava falando, então, você citou essa questão da soja, era da Danone que a gente estava falando, então, né, Chico? Era da Danone, isso. E era, eu vi até uma matéria recentemente, salvo engano, foi essa semana mesmo, que era o seguinte título, né, a manchete era Danone desmente Danone, porque era também um executivo internacional e os executivos brasileiros dizendo que não, que não tem nenhum problema, que vão continuar comprando, quer dizer, justamente essas informações mal digeridas e colocadas na imprensa podem gerar um estrago grande para o nosso setor, que tem argumentos, dados e um histórico bastante positivo para apresentar, né? É, por outro lado, vamos também falar de coisas positivas. A União Europeia prorrogou a entrada em vigor daquela legislação e impediria, e aí seria um efeito significativo, impediria comprar soja e vários outros produtos brasileiros em área que tivesse sido desmatada a partir de 2020, ou seja, deram um ano de prazo, arredondando, são duas ou três posições, então, nós ganhamos um pouco de tempo para explicar melhor ou para definir melhor como que se implementam essas diretrizes comerciais, mas o fato é o seguinte, é uma questão comercial. Então, existe sim, não é todo mundo, existe, os consumidores europeus são muito preocupados com a mudança climática, eles estão sentindo isso lá como nós estamos sentindo aqui também, então, são consumidores ricos, são consumidores conscientes, e acabam assim com a posição mais ecológica, diferente do Carrefour. O Carrefour é uma rede francesa, os franceses agricultores estão reclamando que o Acordo Mercosul vai acabar com a vida deles, então, o Carrefour, vamos dizer assim, politicamente, toma uma decisão para agradar os seus investidores, seus acionistas, vamos dizer assim, e cria essa conclusão toda no mercado. Nós temos que nos acostumar que esse é o mundo que nós estamos vivendo, e não adianta ficar reclamando. Eu sempre me bato com esse ponto, sempre alinhado com o Zé Tejom, que para mim é o maior comunicador do agro brasileiro. O que o Tejom sempre combate? Nós não podemos ser vitimistas, estão acabando conosco, estão acabando com a minha vida, não sei o que eu faço, etc. Não, nada de vitimismo, nós temos que saber que assim funciona o mundo e nos prepararmos para enfrentar esse mundo onde sustentabilidade virou parte da guerra comercial. É simples assim, só que é difícil. É verdade. E para preparar ainda mais o nosso setor para isso, então, a gente se encontra no dia 25, na segunda-feira, para tratar desse tema e de outros, todos que sejam relevantes para esse caldeirão funcionar legal e a gente ter essa manifestação. Inclusive, Chico, a nossa audiência pode participar, se adiantando e mandando perguntas para ti para a edição da próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, né? É, a gente divulga antes, né? Vocês divulgam, o Notícias tem uma rede potente, eu também tenho uma rede razoável em termos de expressão na rede, no Instagram, no LinkedIn e também no meu Twitter. Qual que é a ideia? Ó, vai rolar o papo argumental, manda a sua pergunta. E qualquer pergunta que chegar, eu respondo. A não ser que seja um assunto muito escalofobético, né? Mas, enfim, desde que sejam os temas ligados ao agro, a ideia é essa mesmo. Não é um programa, não é um noticiário, não vou ficar aí, nem é uma aula, eu dou aula em outros lugares. A ideia é puxar uma prosa e interagir com o pessoal que está ligado nos assuntos do agro-brasileiro. Isso é muito bom. Então, Chico, segunda-feira às 14 horas, horário de Brasília, você está ao vivo aqui conosco no Papo Agroambiental. Estou te esperando, estamos todos aqui te esperando, vamos te receber para te levar para a nossa audiência para que esse papo possa evoluir ainda mais. Muito obrigada pela sua companhia conosco aqui hoje no Bom Dia Agronegócio. Boa mudança para você, que seja para bons ventos realmente e você possa ter ainda mais sucesso. Obrigada, viu, Chico? Até segunda. Até segunda. Tchau, abração. Tchau, tchau. Um abraço. Coisa boa, a gente tem no nosso time um nome como esse, Chico Graziano, profundo conhecedor. E eu sempre digo, eu vou até buscar aqui para não falar nenhuma bobagem, que um dos meus livros de cabeceira é o livro do Chico Graziano, Agricultura, Fatos e Mitos. Queria só saber se era mitos e fatos ou fatos e mitos. Esse é um livro que foi ali escrito e tem a curadoria do Chico e também do Décio Luiz Gazzoni, que é um grande pesquisador também do agro-brasileiro e da Maria, vou lembrar, da Maria Tereza Macedo. E é um livro que a primeira publicação foi em 2020 e ele é tão atual, né? Então, para quem ainda não teve acesso a essa publicação, tenha. São pequenos casos, são pequenas análises daqueles mitos que, ah, então o Brasil é o maior utilizador de defensivos químicos do mundo. Mentira. A agricultura familiar é o que coloca comida no prato do brasileiro e as grandes culturas não têm essa participação, a gente exporta tudo que é bom, fica o que é ruim. Mentira. E o Chico, o Décio e a Maria trazem essa elucidação sobre esses temas de forma muito didática. Vale a pena você acessar essa publicação que é genial. Agricultura, fatos e mitos tem na internet para vender e vale a pena você ter ali como seu livro de cabeceira mesmo se você é produtor rural, se você atua no agronegócio de alguma forma para estar com os argumentos ali na ponta da língua e mostrar o potencial, mas principalmente a responsabilidade do nosso setor produtivo. 9 horas, 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Mais uma vez, agradeço a sua participação, a sua companhia, os comentários e posicionamentos que recebemos aqui é fundamental para o crescimento do nosso Bom Dia Agronegócio que você participe conosco. É um programa feito não só para a nossa audiência, mas pela nossa audiência também. Uma ótima quinta-feira para você, bom dia e bons negócios. e bons negócios, e aos próximos anos. E aos próximos dias, também os vídeos chegam lá. E aos próximos dias o сколько de TV ín, ou no quintos, e aos próximos dias no orguém... e aos próximos dias